Coletivo, mais um caso que assusta, desta vez no interior de São Paulo. A polícia está trabalhando com empenho para descobrir o que aconteceu naquela noite, nesta chacra, onde uma adolescente de 17 anos foi abusada por três rapazes. Até na quase todo fim de semana acontecem festas aqui na chacra, que fica bem pertinho do centro da cidade. Mas agora, olha só, o local foi lacrado. A prefeitura passou por aqui. A chacra não tem alvará de funcionamento. Nós temos que apurar com bastante propriedade se esse local organiza festas com frequência, se ele tem autorização municipal para esse tipo de evento, se são fornecidas bebidas alcoólicas e se são fornecidas bebidas alcoólicas para menores de idade. A polícia também investiga quem é o responsável pela festa, que reuniu muitos menores de idade. Estão intimando os autores e eventuais pessoas que têm conhecimento do fato. E também a mãe da vítima, porque não tem 18 anos ainda. A polícia começa a ouvir testemunhas. Dois envolvidos no estupro já foram identificados e são menores. Dois nós já temos uma qualificação e esse outro, acho que mais uma hora ou duas, também já saberemos quem foi. Em pouco tempo a polícia vai descobrir? Ah, vai descobrir, vai trazer, vai jogar luz sobre todos esses fatos. Aí nós vamos apurar de maneira muito satisfatória. Obrigada. Obrigada.